Oi meninas! Hoje eu vim trazer um tutorial bem legal pra vocês com um tom de azul. Eu usei com base de sombra, né? Uma sombra diferente. A única sombra que eu tenho da Boticário que é essa daqui, que eu ganhei da Aline, fofíssima. Depois eu usei pra iluminar uma sombra da Amec, que é um pigmento, o Vanilla, que eu também ganhei da Aline, tá bom? Nos demais produtos eu falo também durante o vídeo. É só pra lembrar um pouquinho que todas essas cores que eu mostro, que são diferentes das paletas que eu tenho, que tem bastante cores, eu sempre mostro um similar. Por exemplo, essa da Vanilla tem na paleta de 120 cores. Essa daqui também tem, só que é uma versão mais glitter, vamos dizer assim, mais brilhosa, tá bom? Vocês vão ver durante o vídeo, então, passo a passo, tá bom? Não vão me rolar muito pro vídeo não ficar grande. Então vamos lá! Então, eu já tô começando. Não tava gravando, eu não vi. Deixa eu mostrar aqui. Eu usei como base de sombra a base white da NYX. É uma base de sombra pra fixar. Esse azul aqui, ó, que eu tô usando, é esse daqui da Boticário, é uma sombra unitária da linha Intense. A cor dela é 34. Não vem nome, é simplesmente número mesmo, tá? Durinha pra abrir, eu passei ela, a minha pálpebra móvel, tá? Depois, fazer um esfumado bem legal e interessante. Vou pegar a paleta de 120 cores, opção B. Aí eu vou pegar um pouquinho desse marrom com um pouquinho desse roxo aqui, ó. Marrom e roxo, eu vou misturar essas duas cores. E vou fazer o côncavo e esfumar ao redor da sombra azul número 34. Tá bom de cara. Eu dou risada, gente, porque eu tô acostumada a falar nome, né? Da sombra, vamos falar número? Ainda mais se eu chegar na lojinha, ela fala, ó, eu queria sombra número 34 da Boticário. A moça vai ficar, hã? O quê? Não, aquela azul. Ah, tá azul. E ter um nome assim daí, é melhor. E vai contornando, ó. Tá vendo? Contornando. Agora dá uma esfumada, vai esfumando, tira um pouquinho do excesso, aí vai esfumando. Ficou assim. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é praticamente a irmã gêmea, só que com um pouquinho mais de brilho, dessa sombra da Boticário. Essa daqui, ó. Tá? São praticamente gêmeas. E eu vou dar batidinhas em cima da sombra azul. Tá? Reforçar mais aqui. Volto esfumando as bordas. Agora, pra iluminar, eu vou usar o Vanilla da MAC. Ele é um pigmento, tá? Mas você pode encontrar ele na paleta de 120 cores. Aqui. A segunda cor de cima, pra baixo, essa daqui, é uma cor muito semelhante ao pigmento Vanilla da MAC, tá? Só que eu vou usar hoje o pigmento. Vou pegar um pouquinho da tampa e vou iluminar a gente e a sobrancelha. Agora, eu vou delinear usando o delineador em gel preto. Vamos delinear. Vamos lá. 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 Eu peguei o azul Aquele azul brilhoso da paleta 220 cores E delinei aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí depois eu peguei e passei a máscara Que já fez um delineado preto aqui, ó Meio feinho, mas já fez A colossal da Maybelline Tá? Agora vamos pro cílio postiço Ok, vamos pro cílio Olha pra baixo e manda ver Ficou assim, com cílio Só esperar dar uma secadinha Que já fica tudo pretinho aqui embaixo Sem vestígios de cola, tá? Agora vamos pro blush O blush que eu vou usar é da paleta de 28 blushes Linda, maravilhosa Que eu ainda não tive a oportunidade de usar antes Tô usando agora Tanto que tô tirando, ó A embalagem Que protege elas E vou escolher uma cor bem legal Ai, gente, é tanta cor Vamos lá Aí eu gostei dessa Pra dar uma afinada aqui Eu vou Vou usar esse primeiro aqui, ó Tá? Tão bem legal Pega pouquinho, viu, gente? Porque aqui Vem bastante É muito forte Pra você que trabalha com make Com essas coisas Que precisa maquiar bastante gente O interessante é você comprar uma paleta dessa Porque é blush pra todo tipo de ocasião Se o cliente chega e quer uma maquiagem de dia Tem blush Quer uma maquiagem de noite Tem blush Uma maquiagem de verão Tem blush Você fica comprando blushes unitários Entendeu? E o resultado ficou assim Tá? Eu troquei o batom Eu tava usando o Snob da MAC Só que eu achei que eu tô usando muito rosa Opaco Então eu optei por esse rosa cintilante Bem fraquinho Mais puxado pro dourado Que ficou assim Acho que ficou um Acho que combinou mais com a maquiagem Não é verdade? Ele é o Capucino Caputino Isso Caputino Da Avon Da linha Ultra Color Heat Tá? Esse daqui Ele é bem bonito E eu não sei quanto ele tá na revestia Faz muito tempo que eu comprei O look ficou assim Vocês podem tá vendo que o meu rosto Tá mais claro Na No vídeo Quase não sai Mas é por causa da luz Não tem nada a ver A base aqui Com o pó Ficou uniforme Aqui no espelho Tá? Aí tá aparecendo mais Esbranquiçado Meu rosto Por causa da luz artificial É isso meninas Eu espero que vocês tenham gostado desse look Grande beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau